Bom dia, galerinha do YouTube, tudo bom? Meu nome é Galilson Soares, esse daqui é o meu canal. Galera, hoje eu vou gravar pra vocês aqui, vou dar uma arrumação nesse quintal. Tá um pouquinho sujinho, que a gente ajeitou aqui as plantinhas aqui, ó. Aí tá, ela tá muito feinha. A gente tirou as folhas dela, que já tá saindo outras novinhas aqui. A gente tirou as folhas daqui, que tava muito feia, amarelada. A gente não, né? Quem tirou foi minha esposa. Aí, a gente vai dar uma arrumação aqui no quintal. Tirar esses matos aqui, que tá passando por cima do muro aqui, ó. Esse, hein? Naquele cantinho de lá. Porque a gente, galera, vai colocar a cerca elétrica, né? Aqui em cima. O rapaz vai colocar aqui hoje, a cerca elétrica. Porque, infelizmente, estavam entrando dentro do quintal da gente. E tirando algumas coisas da gente, né? Que tiraram, roubaram a bomba da gente, né? Ali, ó. Um cantinho limpo. Bombinha da gente, que levaram. E até um jabutí da gente, que a gente tinha uma fêmea. Aí tem dois machos. Aí a gente tinha uma fêmea. E levaram a fêmea da gente. Aí, a gente vai colocar a cerca elétrica hoje aqui. Pra ter mais uma segurança, né, galera? Aqui em casa. Aí vou, passo a passo aí, quando ele chegar. A gente vai filmar aí pra vocês aí. Pra vocês verem. Ele instalando aqui a cerca elétrica, né? No mundo do quintal da gente aqui. Beleza? Então, galerinha, vamos tomar o cafezinho agora. Vamos ver qual é o mais bizarro. Bolacha com leite? Ou bolacha com café? Vem cá o que tá lá de vocês aí. Qual é o mais bizarro aí? Eu prefiro com leite, né? Mas o bolacha com café. Não é estranho. Não, não pode. Não pode. Vamos ver, né? Aqui é assim, galera. Amanhã, esse dia, na sexta-feira. Curtindo show. Ó o Viva Guia. É um senhorzinho aqui, galera. Que tem uma bandinha, uma banda aqui, né? Ele... Uma banda não. Ele, eu acho que deve ser filho dele ou alguém da família. Que toca na banda, né? O filho dele toca na bateria, ele tem um cavaquinho e ele canta. Aí, toda sexta-feira de manhãzinha, a gente faz um ensaio na casa dele, no terraço. Aí, toda sexta-feira de manhã, eles estão tocando, né? Aí, é o divertimento deles, né? Cada um tem seu divertimento, né? Vamos lá, galera, começar o trabalho aqui, beleza? Do lado aqui da minha casa, galera, é um terreno baldio atrás, né? E aqui do lado, é uma casa abandonada, né? Ela tá totalmente abandonada. Aí, gente, vou mostrar aqui pra vocês como é que ele tá aqui. Ó. Cheio de... Cheio de mato, né? Aí, isso aí, a junta inseto, a junta tudo aqui no prédio. Aí, esse pé de girumão tava aqui, passando por um lado do meu quintal, né? Olha como é que tá. Cheio de mato. Aí, é por aqui que os... As pessoas que roubaram aqui, né? A bomba, tudinho. É... Entra, tá entendendo? Ele pula por esse muro aqui, aí vai pra essa casa aqui, e entra por aquela brechinha por ali. Aí, termina entrando dentro da minha casa, aqui no terreno, né? E por aqui é mais alto, não tem condições dele passar. Aí, eu vou botar cerca elétrica, isso aqui tudinho, gente. Vem até lá na frente. Tem uma brecha ali. Eu acho que é pra onde eles entram. Na casa ali. Aí, pronto. Vai ficar cerca elétrica arrodeada a casa todinha aqui, né? Pra ter mais uma segurança em casa. E aqui atrás é assim, ó. É muito mato, né? E é um terreno, um baldio. Não tem como... É... A gente tem uma segurança, né? Aí, eu vou botar cerca elétrica pra isso, pra ter mais uma segurança. E aí, rapaz, já chegaram aqui pra colocar a cerca elétrica. Aí, galera, vamos começar aqui já a colocar a cerca, né? Instalar. Valeu. Tá aqui tudinho, ó. O Loni já tá lavando as roupas ali. Loni? Bola, Fé. Nessa não! Então, galadinha, tá quase pronta, ó. Tão quase terminando. Aqui. Já tá lá na frente. Ali. Aqui a vasinha ali. Aqui também, no beco. Aqui, ó. É... No finalzinho. Tá quase pronto. Esse aqui é o beco. Dá acesso à garagem. Né? Vai. Vai ficar topo aqui. Então, galerinha, continuando aqui a limpeza da casa. Vamos limpando aqui a geladeira, ó. Essa geladeira, ela sempre tem esses frizzosinho aqui. Aí fica toda sujeirinha. Mostra aí, Luan, né? O grude. E fica lá. Olha pra aí. Fica nessas... Nesses frizzosinho aqui. É mofo, poeira. Fica nesses frizzosinho aqui da... Do freezer aqui, ó. Aí passa com um contonetezinho, que é pra... Limpar, né? Que é isso aí é o que causa a geladeira enferrujar. É o mofo, a humildade, né? E a poeira. Nesse nomezinho dela aqui também, ó. A geladeira é branca. Aí já fica, já, né? Limpinha. Fica mais outra coisa. Então, galerinha, correria aí, né? A gente esperando o rapaz colocar a cerca elétrica ali no quintal, né? No muro. Luan, ele tá lavando as roupas. E eu vou dar um abraço aqui na casa. O Gabriel tá assustindo aqui. Assustindo o que, Gabriel? Roblox. Quem? Roblox. Roblox. É cada desenho hoje em dia, né? Luan tá aqui, a viciada no computador. Era pra tá lavando as roupas. Não, aí ele vai mexendo com o computador, é. Aí pronto. Então a gente vai pedir um almoço. Que veio aí, não deu tempo de a gente fazer nada. Né? Aí... Vocês vão ver aí. A quente que a gente vai mandar trazer aí pra gente. Beleza? Vou mostrar aí pra vocês. Então, galerinha, chegou aqui o almoço da gente, ó. Que delícia. Pirãozinho. Arroz, macarrão. Purezinho. Aqui, ó. Saladinha. Pronto, a gente vai agora matar quem tá matando a gente. Vou mostrar a gente. Pronto. 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 Então pessoal Aí ó A cerca aí Já no lugarzinho Né Ali ó Cerca elétrica Tudo certinho Aí ó Agora sim Fica mais seguro né A casa Ali o finalzinho Aqui a roupa que o Luan lavou ontem Tudo Pra enxugar aqui Né Que tal Deu uma maçã nele todinha Alguns baguncinhos aqui Porque foi do rapaz ontem Né Que tava trabalhando aqui Aí deixou O gesso né Deixa eu ver isso aqui O negócio que a gente mexia A gente vai dar uma limpada aí depois Mas Ficou boa A cerca viu Ficou top Top mesmo Mais segurança né Toda segurança é pouca É isso galera Aqui A gente arrumou a casa Tudo bem Tudo arrumadinho Tudo arrumadinho Tudo arrumadinho Tudo arrumadinho Galerinha Então galerinha Então galerinha Depois de ter Arrumado a casa todinha Depois de ter Né Tudo organizadozinho Arrumadinho Aí a mulher Já no Abaixo do trabalho que a gente tem na vida Ela inventa de fazer Um negócio desse Colocar aqui Umas talbinhas aqui Pra fazer uma planchinha Pra tu colocar As panelas aqui E a Produto de limpeza aqui Olha a bagunça que tá Olha a cara dela Aí pronto Tá essa agonia Vou aqui terminar aqui E depois eu vou mostrar pra vocês Como é que vai ficar Os produtos ali no lugar Beleza Valeu valendo Então galera Ficou assim ó Parafusei aqui embaixo Ó Aqui tudo parafusado Parafusado aqui Coloquei aqui ó Essas duas tábuas De pinho Né Vou ficar Pra colocar aqui É Detergente Água sanitária Essas coisas assim Produto de limpeza Né Ficou bem legalzinho aqui Compartimentozinho Aqui eu vou colocar A cortina né Futuramente eu vou mandar fazer A portinha daqui Bom Ficou até bom Galera Depois eu vou mostrar pra vocês aqui Já Arrumadinho aqui Como é que ficou Beleza Então galerinha Esse foi mais um vídeo aí Pra vocês Né Vocês que estão acompanhando aí Agradeço É E continue sempre Nos assistindo aí Nos acompanhando aí No Youtube É Compartilha com os amigos Familiares aí Vai chegar Conteúdo mais Mais interessante Pra vocês né Aí a gente tá Bolando um Conteúdo bom aí Pra vocês Então continue assistindo Pra que vocês não percam É Nenhum vídeo nosso aí Beleza Deixa teu 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 like Se inscreve aí Quem não é inscrito Compartilha com os amigos Beleza E É isso aí Vamos lá Vamos vencer na vida Né I never made it But I know what it takes I'm motivated By a mix of emotion Got my statement Me Bye Beleza Obrigado.